E a nossa cozinha hoje, quarta-feira, assinada pela nossa chefe, Maria Silva, junto com o Ferreira Supermercados. Não é isso, Maria? O que a gente vai fazer hoje? Bom dia! Vamos fazer um creme de sonho de valsa. Creme de sonho de valsa? É um creme bem tradicional aqui. É um creme bem tradicional aqui nas festas, nas grandes festas, sempre você vai encontrar o creme de sonho de valsa na sobremesa. Sempre tem, todo mundo fica babando, né? Bom, gente, e hoje a nossa cozinha do Ferreira é com a nossa chefe, Maria Silva. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Amo! Quem assina? Maria Leblê Confeitaria, você já pode seguir aí nas redes sociais. E claro que a gente já chama a nossa cartelinha pra compartilhar com você também, que quer fazer junto com a gente a nossa receita do dia. Ó, é um creme de sonho de valsa. Um creme de sonho de valsa. Ó, leite condensado, duas caixinhas, né, Maria? Amigo de milho, leite líquido, chocolate branco picado, chocolate meio amargo e creme de leite, uma caixinha. Aí, a camada e cobertura, né? É, a... Hum, presta atenção. Sonho de valsa, que é o bombom. Sonho claras para o merengue, 200 gramas de açúcar e uma caixinha e meia de creme de leite, né? Creme de leite, sim. Maria já colocou aqui, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com vocês lá no nosso Instagram, tá bom, gente? Ó, e se você quiser aprender aquela receita, ah, se eu for, eu queria aprender a receita tal, pá, 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 manda pra gente que vai ser um prazer poder compartilhar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. Como que a gente começa, Maria? A gente começa fazendo o creme, aí a gente vai colocar aqui já o leite condensado, eu tô fazendo aqui meia receita, tá? Tá, meia receita? Sim, aí diminui aí nos ingredientes. E aí a gente já coloca aqui o amido e vamos misturar com o leite condensado. Ah, amido, né? Amido de milho. Leite condensado e amido, já no fogo ligado ou desligado? Não, desligado, tá? Desligado. Certo, aí já que você colocou o leite condensado e o amido, ah... Vamos misturar tudo. Aham. E depois vamos adicionar o leite pra poder fazer o creme, tá? Aí você vai colocar agora? O leite. É importante que misture o amido logo com o leite condensado, senão ele fica empelotado, tá bom? Ah, entendi. Então tem que misturar bem pra poder ligar o fogo também. Ah, tá ótimo. Aí agora a gente vai... Depois é que liga, né? Depois é que liga. Bom, Maria, e ó, a Maria já tá aqui na nossa cozinha fazendo o nosso creme de sonho de valsa. Nossa. Maria, de volta na cozinha depois das nossas ofertas do Ferreira Supermercado. Lembrando que todos os nossos ingredientes aqui, Ferreira Supermercado, você pode acompanhar lá no nosso Instagram, tá bom? E pedir também aí no nosso delivery, beleza? Maria, o que você colocou aí? Aí é que eu já coloquei o amido, o leite condensado e o leite. Nós vamos fazer o creme. Amido, o leite condensado e o leite. Aí já ligou o fogo, né? Já liguei o fogo. Quando a gente estiver finalizando, a gente já adiciona aqui o creme de leite, tá? Pronto, beleza. Deixa eu vir aqui na cozinha. Maria, o que você já fez aí? Aqui já tá quase pronto. Já foi colocado o creme de leite. Não pode parar de mexer? Não, não pode parar de mexer. Porque senão ele vai ficar com aqueles grumos. Gente, só lembrando pra você que hoje a nossa receita do dia é um creme de sonho de valsa. Aqui é o nosso creme, o creme principal. Tem ovo, amido de milho, leite condensado, amido de milho, leite e uma caixinha de creme de leite. Leite e creme de leite. Pronto, tá aí. Tá bom? E já já a gente volta e aí você pra ter o passo a passo da nossa receita vai no nosso Instagram, arroba pgm. Bom demais. Deixa eu dar um pulinho aqui na cozinha pra ver como é que tá aqui o nosso receita do dia, né? Ó, o nosso creme é ok. Fica um mingau, né? É, ele é um mingau mesmo, é um cremezinho. Só que aqui o diferencial dele é, você divide o creme. Aham. Nesse aqui eu coloquei uma barrinha de chocolate meio amarga, a gente desmancha ele. Aqui o que mais? Só isso. É o creme com a barrinha de chocolate. Ah, esse creme? É esse mesmo creme dividido em duas partes. Essa aqui a gente coloca uma barrinha de chocolate meio amarga e essa daqui uma barrinha de chocolate branca. Aham. Tá bom? Que é pra dar um saborzinho mais... Ficar mais cremoso também, né? E o merengue é aquele que eu já ensinei, só que um pouquinho mais mole com creme de leite. Aí agora você vai botar o creme de leite. Não é, ele não é em ponto de neve, tipo suspiro não, ele é molinho mesmo. Bom gente, tá aqui. Aí aqui a gente monta na taça ou numa travessa. Agora é só montar, Faria? É, só montar. E o sonho de valsa? O sonho de valsa ele vai nas camadas, nós vamos montando as camadas. Já você mostrou pra gente, tá? E aí eu mostro, tá bom? Bom, beleza gente. Deixa eu dar um pulo aqui na cozinha pra gente finalizar a nossa receitinha, né? Ó, Maria, já triturou aqui nosso... Sim. A gente finaliza o programa hoje? Fiz até um copinho já aqui pra mostrar. Ah, olha só que bacana, gente. Pode vender ele assim no copinho. A gente sempre mostra aqui as opções de empreender. Ó, continua no Instagram, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Beijo! Até amanhã! Tchau, tchau!